A partir de agora, pedido de reconhecimento federal de situação de emergência será feito somente pela internet. Moradores de Castanhal, no interior do Pará, recebem mais de mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E estudantes selecionados na segunda chamada do SISU já podem fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir desta sexta-feira, todas as rescisões de contrato de trabalho devem utilizar o novo modelo de documento. Denúncia feita pelo Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres leva à prisão de quadrilha que traficava pessoas para a Europa. Você vai saber como funciona o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma denúncia feita pelo Disque 180 Internacional levou à prisão nesta semana de duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de pessoas. O caso serve para chamar a atenção sobre a importância de informar às autoridades qualquer tipo de abuso. O balanço dessa operação foi apresentado nesta sexta-feira pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e pela ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. A denúncia foi feita pela mãe da jovem traficada para a Espanha. A Polícia Federal prendeu um casal de brasileiros que oferecia às vítimas empregos como dançarinas no país europeu. Elas eram abordadas em academias de ginástica de Salvador e recebiam dinheiro e roupa dos criminosos. Quando chegavam na Europa, eram obrigadas a se prostituir. Além da filha da autora da denúncia, outra brasileira foi aliciada pela quadrilha. Quase 80% são mulheres jovens, na faixa de 15 a 30, 35 anos, mulheres pobres e mulheres bonitas. Agora o perfil está sendo um pouco mais elástico, porque não são só mulheres negras que são traficadas. Mulheres brancas são traficadas e mulheres de classe média também são traficadas. Em 2012, foram recebidas 80 denúncias pelo Ligue 180 Internacional. Entre elas, 30 da Espanha, 25 da Itália, 18 de Portugal e 7 de outros países. As denúncias geraram 179 atendimentos. 5% deles estão relacionados com o tráfico de pessoas. De 2005 a 2011, foram instaurados 157 inquéritos na Polícia Federal para investigar o aliciamento de brasileiras. O número ainda é muito pequeno. Por que é pequeno o número de inquéritos? Porque não chegam as notícias. Porque as pessoas não confirmam. Porque as pessoas desmentem. Porque as pessoas ocultam essa prática desse crime. Fazem isso por medo, fazem isso às vezes por vergonha, fazem isso por razões que evidentemente têm que ser percebidas pela sociedade como não adequadas na perspectiva em que nós precisamos saber dos fatos para que possamos punir criminosos, para que possamos asfixiar e desbaratar essas organizações que exploram a vida de tantas mulheres, que destroem a vida de tantas famílias. Além da prisão, esta semana, a ação coordenada entre as polícias brasileira e espanhola prendeu em junho de 2012 outra quadrilha de tráfico de pessoas. 15 das 28 mulheres que eram obrigadas a se prostituir eram brasileiras. A partir de agora, além de estados, as prefeituras também podem aderir ao programa Crack é Possível Vencer, como foi anunciado esta semana no Encontro Nacional de Prefeitos. Até 2014, serão investidos 4 bilhões de reais para aumentar o tratamento e atenção aos usuários de drogas. Na reportagem de Ricardo Carandina, você vai ver como funciona e qual é a importância de um centro de recuperação. A cena é comum na rodoviária de Brasília, em outros grandes centros e mesmo em cidades pequenas. O Crack atinge hoje pessoas de todas as classes sociais e de todos os lugares e causa enormes prejuízos para os dependentes. Este ex-usuário tem pouco mais de 20 anos. Ele conta que consumiu drogas, inclusive o Crack, por cerca de uma década. Perdeu o apoio da família e dos amigos e teve de morar nas ruas. Procurou um centro de atenção psicossocial e hoje, em tratamento há quase um ano, ele conta o que mudou na vida dele. Estava no fundo do poço, passando fome, morando na rua e perturbado, enlouquecendo da cabeça. E foi o único lugar que conseguiram tirar essa loucura da minha cabeça, essa perturbação e tal. E, por consequência, acabei largando tudo que há de visto de droga. Onde eu vou falar melhor é impossível, porque o melhor sempre é possível. Mas, ótimo. Os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, conhecidos como CAPS, são unidades que oferecem atendimento a dependentes químicos. Alguns funcionam 24 horas por dia, durante toda a semana. Nós acolhemos o paciente, a pessoa que chega ao nosso serviço, qualquer pessoa que chega ao nosso serviço, ele é acolhido e encaminhado para avaliação com a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela é composta por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E médico clínico. Então, essa é a nossa equipe. Após esse encaminhamento para essa equipe, ele é avaliado. E após avaliação, é montado o que a gente chama de plano terapêutico singular. O governo quer aumentar o número de Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e outras drogas que funcionam 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Até o fim do ano que vem, vão ser 175 unidades em todo o país, que vão oferecer tratamento continuado e possibilidade de internação a até 400 pacientes por mês. E esta semana, durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, o governo federal anunciou que, além dos estados e das capitais, todas as prefeituras interessadas também podem aderir ao programa Crack é Possível Vencer, lançado há pouco mais de um ano. Até 2014, serão investidos 4 bilhões de reais em ações de tratamento de dependentes, prevenção ao uso e combate ao tráfico. E falando em saúde, cerca de 2 mil secretários municipais de saúde participaram de um encontro sobre as principais políticas e linhas de financiamento para os municípios brasileiros. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que traz um balanço desse evento. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. No Brasil, a gestão na área da saúde é descentralizada. Os municípios são responsáveis, por exemplo, por elaborar projetos e programas, estabelecer convênios e parcerias com o governo federal. É por isso que encontros como este têm uma grande importância. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é André Bonifácio, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Essa questão da gestão é uma questão que foi levantada no encontro de prefeitos e também no encontro de secretários. Como que os municípios podem elaborar uma boa gestão da área da saúde? Bom, boa noite. O evento foi extremamente importante porque trouxe a Brasília, como foi anunciado, mais de 2 mil municípios. E a forma desses municípios fazerem esse trabalho, na verdade, começando uma gestão com boas informações. E aqui, durante o evento, o Ministério da Saúde pôde apresentar aos milhares de gestores que tiveram um conjunto de informações estratégicas sobre a atenção básica, as redes que estão sendo implantadas pelo governo federal em parceria com os municípios, programas estratégicos de valorização da atenção básica, todo o processo de discussão referente à prestação de contas, desenvolvimento de projetos, construção de relatórios técnicos e parcerias estratégicas que vão ser desenvolvidas ao longo de todo o ano para fortalecer esse novo ciclo de gestão pública que se inicia em 2013. E a questão dos médicos. Há falta de médicos em municípios no país. Como que isso está sendo resolvido? Olha, há falta de médicos é clara, é tanto que, na encontro dos prefeitos, as frentes que incorporam as lideranças dos prefeitos lançaram um grande projeto, um grande programa intutulado Cadê o Médico. O governo federal está encampando essa ideia e, efetivamente, através do PROVAB, que é uma estratégia para fixação do profissional médico nos municípios, começa agora, em fevereiro, com o termo das inscrições, a trabalhar um processo de fixação desse profissional com pagamento de bolsas, a partir da seleção de profissionais que foram inscritos nesse programa com a parceria junto aos municípios e as secretarias de Estado. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Moradia mais digna para quase 6 mil pessoas que moram em Castanhal, no Pará. Elas receberam hoje apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.080 unidades, um investimento de mais de 60 milhões de reais. Cleidiane Pereira Rodrigues recebeu hoje as chaves de sua casa no residencial Jardins dos IPs. Cleidiane não escondeu a emoção de ter o sonho da casa própria realizado. Eu batalhei, fui atrás, eu tenho sua mãe de cinco filhos, fui bater a porta na minha cara, mas não desisti e hoje eu estou aqui em prova disso. Eu consegui a minha casa, vou ter o meu teto para mim e para os meus filhos. Nos últimos três anos, o programa Minha Casa Minha Vida entregou em todo o país mais de um milhão de moradias. A meta é atingir 3 bilhões e 400 mil unidades até 2014. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que novas moradias serão construídas e que os recursos já estão garantidos. No Minha Casa Minha Vida, nós temos em Castanhal, fora esse empreendimento, outros empreendimentos, totalizam 320 milhões de reais só aqui em Castanhal. E no Pará, governador Simão Jateni, no Minha Casa Minha Vida, em produção habitacional, já sendo construídas e contratadas, nós temos 5 bilhões e 100 milhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que não há desenvolvimento se não houver o bem-estar das famílias. Por isso, o Estado tem a responsabilidade de garantir o acesso à casa própria. Nós queremos no Brasil que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Em cada lugar que a gente estiver, quanto mais igualdade de oportunidades nós dermos para brasileiros e brasileiras, todos nós, mais desenvolvido será esse país. A partir de hoje, os pedidos de reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública serão realizados somente por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O objetivo do sistema é atualizar o banco de dados sobre as ocorrências de desastres naturais e informatizar o processo de transferência de recursos. A ferramenta virtual está no ar desde o início de janeiro e já atendeu a 45 solicitações de municípios. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Integração Nacional. E começou a valer hoje o novo termo de rescisão de contrato de trabalho. O formulário atualizado passa a ser exigido para o pagamento do Seguro Desemprego e do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A ideia é evitar fraudes. A partir de agora, as informações sobre rescisão de contrato de trabalho precisam ser mais detalhadas. Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança traz mais segurança tanto para o trabalhador, porque informa todos os direitos rescisórios, como valores de horas extras, por exemplo, e também para o empregador, que se resguarda ao ter em mãos um documento mais completo, caso ocorram futuros questionamentos, até por parte da Justiça Trabalhista. O período devido era lançado no termo em um único campo. Agora, cada período é informado separadamente. São informados também a quantidade e o valor de cada mês. Décimo terceiro. Antes, o exercício devido era informado em um único campo. Agora, cada exercício vencido e não quitado passa a ser informado em campos específicos, bem como a quantidade e o valor de cada mês vencido. Horas extras. Antes, as horas extras devidas no mês de afastamento eram totalizadas e informadas em um único campo. Agora, o empregado passa a saber exatamente o valor que tem para receber de cada hora extra devida pelo empregador. Verbas credoras. Antes, havia apenas 17 campos para informar todas as verbas rescisórias devidas. Agora, há campos suficientes para informar todas as verbas credoras. Descontos e deduções. Antes, a empresa dispunha apenas de 7 campos no termo para informar dados como pensão alimentícia e vale transporte. Agora, as deduções são informadas de forma detalhada em campos específicos. Recisão. Antes, o antigo termo de rescisão de contrato de trabalho englobava em um único formulário todas as informações sobre verbas credoras e devedoras, além da parte de quitação, quando o contrato é sujeito à assistência, e homologação, quando o contrato não é sujeito à assistência. Agora, o novo termo é segmentado. Tem a parte que concentra os valores credores e os descontos e o espaço para homologação ou quitação. O novo termo de rescisão de contrato de trabalho é obrigatório a todos os empregadores que demitirem sem justa causa. Sem esse termo, o trabalhador não consegue sacar nem o fundo de garantia por tempo de serviço, nem o seguro-desemprego. Além disso, o novo documento vai ajudar a evitar fraudes no FGTS. Alguns casos já aconteceram aqui no jurídico, onde alguém pega um carimbo do sindicato, falsifica esse carimbo e vai na caixa e vai querer sacar o fundo de garantia. Não feito o ato homologatório aqui no sindicato. Mas quando o novo TRCT, conforme foi falado, vai ficar bem mais explicitado, de acordo com os campos preenchidos discriminadamente dos valores pagos ao empregador. Ao empregado, quer dizer. É este o objetivo, facilitar o trabalhador, facilitar a empresa, de forma tal que aquele ato seja o mais completo possível, o mais transparente possível e que evite com isso eventuais problemas futuros. Garantir os direitos, proteger o patrimônio cultural e a tradição africana no Brasil. É esta a ideia do Plano de Desenvolvimento Sustentável para Comunidades de Matriz Africana. A repórter Carolina Becker traz para a gente os detalhes desse plano. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O plano também traz políticas de enfrentamento à extrema pobreza e ações emergenciais e de fomento à inclusão produtiva. Eu converso agora com Silvani Alquilênio Silva. Ela é secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais da CEPIR. Secretária, boa noite. Explica para a gente o que prevê esse plano, quais são as ações prioritárias dele. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Este plano de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais de matriz africana ele é fruto de uma política estabelecida a partir do decreto 6040 do presidente Lula de 2007 que passou a reconhecer diferentes identidades dentro do país e a necessidade de políticas específicas para essas identidades. Entre elas, inclui esses territórios de matriz africana, normalmente em situação de grande vulnerabilidade. O plano, então, ele inclui três eixos principais da garantia dos direitos, a garantia do território e a garantia da inclusão produtiva, de combate à pobreza e assim por diante. Nesse sentido do combate à miséria, nós já temos algumas ações em andamento. Entre elas, a distribuição de cestas emergenciais em alguns lugares e a busca ativa para o Cádio Único, onde esses grupos já estão identificados também. Quando que essas ações, esses projetos, eles começam a ser executados? Muitos deles já estão em andamento, porque inclui projetos e ações de oito ministérios e mais três órgãos da administração federal. Então, algumas estão em andamento e serão potencializadas a partir de agora. Outras começam já agora, com o lançamento do plano, a serem executadas. Fala um pouquinho para a gente sobre as características dessas comunidades. Quem faz parte dessa população e por que um plano específico? O reconhecimento, a partir do governo Lula, do decreto 6040, do direito à identidade e à especificidade, nos traz uma realidade de grupos que estabeleceram um modo de vida próprio, um modo próprio de produzir, muitas vezes até o idioma próprio. E grupos por décadas esquecidos das políticas públicas, de maneira que a situação de vulnerabilidade desses grupos exige ações específicas do Estado. Os de matriz africana são aqueles grupos que constituíram no país territórios onde se preservou valores civilizatórios, formas de vida, de vivência e muitas vezes idioma, conhecidos muitas vezes como espaços de religião, mas na verdade são espaços de práticas comunitárias, de práticas tradicionais, onde inclui a relação com os sagrados. Obrigada, secretária, pela entrevista. Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo. Começou hoje o prazo de matrícula para os estudantes selecionados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Além desta sexta-feira, os candidatos têm os dias 4 e 5 de fevereiro para providenciar a matrícula. A segunda chamada do SISU foi divulgada no último dia 26. Os candidatos não convocados nas duas chamadas podem integrar a lista de espera do sistema. O prazo de adesão vai até 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do SISU, que é este que está na tela. Equilibrar as tarifas do setor hoteleiro no Brasil considerando os mega-eventos que o país vai receber, como a Copa do Mundo. Um termo de compromisso foi firmado hoje com representantes do setor. O governo federal pretende tornar a economia do turismo brasileiro uma das três maiores do mundo até 2022. Para isso, algumas medidas foram tomadas com o objetivo de desonerar o setor hoteleiro, como a diminuição dos impostos por meio do Plano Brasil Maior e a redução da tarifa de energia elétrica para o comércio e a indústria. A preocupação do Ministério do Turismo agora é garantir que os preços cobrados pelo setor sejam justos e visem o desenvolvimento da área a longo prazo. Não permitir que preços sejam cobrados acima de qualquer realidade de mercado e, acima de tudo, fazer com que os preços obedeçam o fluxo de turista dos eventos, mas que eles estejam harmonizados no sentido de que sejam preços justos, mesmo considerando o momento do evento em que eles vão ocorrer. O governo está atento, isso é que é importante, e tem os instrumentos legais e os órgãos institucionalmente classificados para proceder dessa forma. Nesta sexta-feira, no Ministério do Turismo, o setor hoteleiro se comprometeu a promover reuniões de sensibilização com os empresários das cidades turísticas e a monitorar os preços das diárias. As informações serão levadas ao Ministério do Turismo em reuniões de um comitê formado pelo governo e entidades do setor privado. Iremos fazer um trabalho em conjunto com o Ministério, com a Embratur, no sentido de depurar melhor esses dados, demonstrar o interesse das entidades e do setor produtivo em buscar uma harmonia generalizada, seja nas tarifas, seja no crescimento da hotelaria, na capacitação e no desenvolvimento do setor. Há uma lei de mercado, de oferta e procura, há contratos já firmados com as entidades da própria FIFA que serão cumpridos, esses contratos estão em vigor, estão em vigência, seja para a Copa das Confederações, seja para a Copa do Mundo. E na medida que esses contratos forem tendo os seus prazos vencidos, novas negociações serão feitas dentro do que nós chamamos de razoabilidade, que é o próprio mercado. É uma questão de oferta e demanda. Nenhum hoteleiro vai querer ter os seus hotéis vazios. Entre os compromissos firmados ainda estão a capacitação dos profissionais do setor e também a divulgação dos destinos das cidades turísticas. A bandeira do Brasil é um dos quatro símbolos oficiais da República. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, fica o mastro da bandeira, com 100 metros de altura. Com 286 metros quadrados, a bandeira é considerada a maior do mundo e ela é substituída todo primeiro domingo de cada mês. O repórter Leandro Alarcon acompanhou a troca da bandeira. A lei determina que no topo deste mastro sempre haverá a bandeira brasileira, dia e noite, com chuva ou com sol. Uma vez por mês, ela é trocada numa cerimônia que emociona quem acompanha. Essa troca da bandeira é uma das mais bonitas do mundo. Eu já vi trocas da bandeira, por exemplo, do México, do Chile e de outros países. E a do Brasil é a solenidade mais completa que existe no mundo. Trazendo as crianças, elas já aprendem a desenvolver o respeito pela pátria, pelos símbolos nacionais, pela nossa bandeira, pelo nosso hino. E acredito que assim eles já começam a criar uma consciência, desde a infância, e se tornam melhores cidadãos. A bandeira nacional é usada como manifestação de patriotismo nas mais diversas situações, nas escolas, no esporte ou até em praças públicas. Mas é também uma forma de demonstrar respeito quando o Brasil perde alguém importante para o país. Nesse caso, a bandeira fica meio mastro. A bandeira fica meio mastro quando é decretado o luto oficial, que ela pode ser no âmbito federal, estadual ou distrital. Mas para isso, algumas regras devem ser seguidas. O luto pode ser decretado em função de alguém que desapareça e que seja muito apreciado no meio social, tanto pode ser local, como pode ser regional, como pode ser nacional, ou seja, no município, no estado ou no país inteiro. E é o chefe do executivo que tem poder de dizer por quanto tempo o luto vai ser adotado e de que maneira ele vai ser festejado. A nossa bandeira, como conhecemos hoje, foi adotada quatro dias depois da proclamação da República, em 19 de novembro de 1889. É uma lei federal que existe há muito tempo. A primeira data de quando o Império existia, a seguinte foi quando a bandeira foi escolhida, em 1889. Por isso que a gente festeja a bandeira no dia 19 de novembro, que foi a data do decreto de Diodoro da Fonseca que adotou a bandeira. A lei diz que cor, que tamanho, que tonalidade, como desenhar a esfera azul no centro, como escrever ordem e progresso na faixa em forma de segmento de círculo que atravessa essa esfera azul, que estrelas colocar acima, que estrelas colocar abaixo para representar os estados da União. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.